Amigos, a dupla Grenal continua fazendo quase a mesma coisa. Se um não repete o outro, eles andam próximos de repetir um a atitude do outro. Vocês poderão concordar ou não, mas eu vou apresentar pra vocês um fato que chama muito a atenção, chama bastante a atenção. Diz respeito aos comandantes técnicos da dupla Grenal. Os comandantes técnicos da dupla Grenal, até bem pouco tempo, eram veteranos treinadores, cascudos treinadores, experientes treinadores, vitoriosos treinadores como treinador e como jogador de futebol. Hoje não. Hoje os treinadores da dupla Grenal não têm tanta experiência, nunca foram vencedores como jogadores de futebol, pelo menos que se tenha notícia, e como treinador também não estão muito à frente dos outros não. São treinadores que estão recém dando os primeiros passos no caminho da vitória. Vamos tratar deste assunto logo a seguir, mas antes eu quero te fazer um pedido. Ativa o sininho, te inscreve no canal, dá um like, vem pra cá, participa do nosso canal. Vamos compartilhar, vamos trocar ideias, vamos interagir. Você também pode se tornar membro do canal. As nossas lives são pela manhã às 10 horas da manhã e à noite às 20 horas. Quando há jogo às 20 horas, fazemos as lives depois dos jogos, tá certo? Eu sou o Darcy Filho. Pois é, a dupla Grenal continua fazendo as suas coisas lado a lado, buscando sempre soluções para os seus problemas e não poderia ser diferente. Algumas vezes são criativos, outras vezes nem tanto. Por exemplo, o Grêmio se caracteriza muito mais pelo aproveitamento de treinadores do Rio Grande do Sul, de treinadores formados no Rio Grande do Sul. O Grêmio busca mais esse tipo de treinador do que o Internacional. O Internacional, quando quer soluções, ele traz treinadores de fora. Exatamente. E aí nós fazemos as verificações pelos títulos obtidos pelo Internacional e pelo Grêmio. E o Internacional obteve mais títulos com treinadores de fora. E o Grêmio mais títulos com treinadores locais. Títulos que eu digo são títulos de repercussão. Bem, agora, neste momento, a dupla Grenal faz quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Mantenha uma diferença aqui e outra ali. Por exemplo, o Miguel Ángel Ramírez é um treinador de fora. O Tiago Nunes é um treinador local. O Miguel Ángel Ramírez não tem projeção com conquistas. Não, não tem. Ele tem uma ou outra conquista ali, muito distante. Projetos de trabalho. O Tiago Nunes é a mesma coisa. Uma ou outra conquista ali, projetos de trabalho. Ambos muito aplicados, teóricos. E jovens. Este é o detalhe que, mais uma vez, a dupla Grenal está convergindo. Primeiro, o Internacional trouxe um jovem. Agora, o Grêmio traz um jovem. Ambos substituem treinadores cascudos. O Ramírez substitui o Abel. E o Tiago Nunes substitui o Renato. Os dois que saíram são vitoriosos. Os dois que chegam buscam o sucesso. Procuram trazer muito conhecimento teórico, diferentemente dos anteriores. Os anteriores tinham conhecimento da prática e com seus auxiliares e a prática. E buscavam, então, a teoria para aplicar. Mas o conhecimento empírico era o que tinha maior valor para aqueles treinadores. Os auxiliares é que traziam a parte teórica. Hoje, os treinadores da dupla Grenal, os titulares, eles é que chegam com a parte teórica. Eles é que chegam com o conhecimento teórico e farão a aplicação na prática. Vamos aguardar. Vamos saber se, nesta identidade, quando a dupla Grenal dispensa os veteranos e traz os jovens, vamos saber se há realmente um bom caminho a ser traçado daqui para frente. Ou se esta é apenas uma coincidência e nada tem a ver com o trabalho que possa ser desenvolvido por qualquer um dos dois. A idade dos dois pouco importa. A experiência pouco importa. Vale muito mais o conhecimento teórico que ambos possuem. Um abraço.